Olá galera, tudo bom? Um salve a todos os tripulantes da Nave Rebel TV, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um programa e vamos ver o que temos para hoje, mas eu já adianto que eu andei vendo os sistemas aqui, eu sei que a nave aqui nos separou coisas muito bacanas, vamos dar uma olhada. Olá tripulantes da Rebel TV, hoje temos uma mensagem muito bacana enviada pelos amigos de outra galáxia, o Nogueira e o Rafael, também tem imagens muito locas do Ressaca Friends, cada cosplay da hora, muito loco. Caramba, eu não falei como tem bastante coisa legal, mas vamos dar primeiro uma olhada aí na mensagem dos nossos amigos aí, que enviaram todo o carinho para a gente, o Nogueira entre o Ryder e o Rafael Granado, vamos dar uma olhada aí na mensagem deles. Fala pessoal, e aí galera da Rebel TV, tudo bem? A gente está aqui na estreia do Star Wars hoje, Shopping Frey Canega aqui em São Paulo, e estamos aqui galera, vamos começar com esse filme, a gente não deu a hora de começar, beleza? Aqui do lado da luz. Igor, nós estamos aqui cara, você está fazendo falta, ó, que a força esteja com você irmão, saúde, saúde para você, estamos torcendo para a sua rápida recuperação aí, um abraço irmão, se cuida. Oh galera, sensacional hein, que mensagem linda, muito obrigado por ter lembrado da Rebel TV, da gente aqui, desejamos para vocês aí também tudo de bom, para toda a galera aí, que vocês também tenham muita saúde e muita energia aí para assistir várias vezes o Star Wars aí. Vamos lá então, ver agora o Ressaca Friends, nossa galera esteve lá, e tem umas imagens muito bacanas aí, uns cosplays muito loucos, vamos lá ver. emotions e e e e e e e e a e e Eternellement De nuages maréas De mon estalement brilhante Gaia, gaia Sol dans les hongas Au-dessus du capital Si des vintales Regarde l'océan Voyage Loire de l'ennui et le jour Voyage Dans l'espoir Du doux et de l'âme Voyage Tout l'eau Sentait dans le vintain Voyage Et jamais ne revient Et jamais ne revient Voyage 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 Dans tout le royaume Sur les lignes du sard Voyage Et jamais ne revient Voyage 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 Gol Então galera, esse foi o programa de hoje. Eu sei que vocês adoraram, mas quem quiser ver ainda muito mais coisa, tá aqui o nosso link aí do YouTube e se vocês também quiserem fazer com os nossos amigos aí, mandar uma mensagem de Natal pra gente colocar aqui pro Brasil inteiro ver, mande a sua mensagem aqui no e-mail rebeltv.com e ficaremos muito felizes em receber a sua mensagem então por hoje é só, aperte os cintos e boa viagem tenham todos uma boa viagem, até a próxima galera